Fala gente, boa tarde. Deixa eu mostrar pra vocês o Manuel. Tudo bom, Manuel? Tudo bem. Você sabe que faz tempo que eu não falo com o Manuel? Pra você que não conhece o Manuel, o Manuel é da Carina Calçados. Já fizemos... Olha o Manuel, cuidaram com o carro aí, Manuel. Já fizemos muitas lives aqui na Carina Calçados, tantas promoções, né? Muitas promoções. Sabe o que é bacana? A Carina Calçados continua com muitas promoções o ano inteirinho. Mas hoje a gente vai falar de dia dos namorados, né? Sim, de namorado. E ó, a Carina Calçados tem lá no centro de Santos, ali na João Pessoa, que número que é lá? 49,100. No centro de Santos, número 49. Mas estamos aqui na Carina Calçados. Tá aqui, ó. A fachada aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês invertido. Estamos em frente ao Miramar Shopping. Vamos virar a câmera aqui, ó. Virar a câmera. Olha só. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês. Aqui o Miramar Shopping. Estamos aqui em frente ao Miramar Shopping. E virando aqui, ó. Vocês encontram a Carina Calçados. Inclusive, tem muitas promoções para os dias dos namorados. Ô, Manoel, o que você preparou essa semana pra quem quer economizar e quer presentear aquela pessoa tão amada, hein? Vamos passear. Vamos mostrar alguns exemplos. Sandálias, por exemplo. Aqui, ó. 49,99 já tá aqui, gente, ó. Linha BBC. Linha BBC custava 150 reais agora por 49,99. Olha quantas opções para as mulheres ficarem bem calçadas. E tem muitos números aqui também. Numeração variada pra escolher, né? Bastante de numeração. Bastante, viu, gente? Vocês podem escolher à vontade. O que é legal, eu gosto de mostrar pra vocês que a Carina Calçados sempre tem muitas opções pra vocês calçarem bem. E olha, pra qualquer ocasião, hein? Aqui, ó. Mixagem também. Mixagem essa aqui. Também pro 49,99? Tá barato demais, hein? Isso tá muito bom. Sabe o que é bacana? Aquele namoradão. Aquele namoradão. Ou então aquele marido. Porque o cara que é casado também é eterno namorado, né? É o que a gente sempre fala. E tem muitas opções aqui, não só de tamanhos e cores também. Aproveita pra dar pra esposa aí a sua namorada, né? A sua... Olha só que bacana. Gente, mais baixinho também tem. Legal. Vem aqui, eu quero falar o seguinte. Nós chegamos... Estamos no outono e inverno. Tem botas aqui. Peraí, deixa eu mostrar isso aqui. É isso mesmo, Manel? Por apenas 49. 49,99 botas. E olha quantas botas. Atenção, mulheres. Tá assistindo essa live agora? Compartir essa live. Nós estamos na Carina Calçados. Estamos aqui no Gonzaga. Realmente são 49. Só 49,99? Manel, tá muito barato mesmo. E tem muitas opções de cores e numerações também variadas. Tem variadas. Tem variada pra escolher, né? Vem aqui, vem aqui desse lado aqui, ó. Olha só, gente. Olha as botas aqui, ó. A gente tá na Carina Calçados aqui no Gonzaga. Em frente ao Miramar Shop. Pra mostrar pra vocês as opções. Mas tem muitas, ó. Com detalhe com zíper aqui na lateral. Cano longo. Cano longo. Peraí, até o cano longo? Ah, não. É isso mesmo, Manel? É isso mesmo. 49,99? Isso é loucura. Então, assim, gente, aproveitem. Venham aqui na Carina Calçados. Ó, tem muito. Olha que legal o detalhe dessa aqui, ó. Tem várias. Só 49,99. Tá barato demais. Por isso que eles vendem que é uma loucura. Toda hora tem que tá repondo aqui a mercadoria. Porque a mulherada vem e leva de monte, né? O que mais, hein? A gente tem muito mais aqui, ó. Tem bastante opção na sessão de sandálias. Na verdade, sandálias. Tem bastante opção na sessão de sandálias. Pra festas. Pro dia a dia. Só pro 49,99. O legal que estamos aí há praticamente oito dias do dia dos namorados. Você quer impressionar aquela pessoa que você gosta tanto. Nós mostramos a parte feminina. Nós mostramos a parte masculina. Ah, masculina. Isso. Mostramos pras mulheres. Agora, opção pros homens. Por exemplo, vai. Aqui, ó. Tem sapatênis. Sapatênis. Na marca Franca Gel. Franca Gel. Esse aqui, ó. Sapatênis bacana, hein? Olha que bonito esse marrom. Tem azul. 250 por 99. Era 250. Agora custa, ó. 99,99. É claro que isso pra você aqui na Carina Calçados. Escolha aí qual modelo. Olha só, hein. Pro namoradão. Agora aproveita o dia dos namorados. É claro. Aquilo que eu sempre reforço pra você. Você é casada? Casado? Ok. Venha na Carina Calçados. Aqui na Carina Calçados você vai encontrar a linha West Coast. Que custava 220. Agora 99,99. É muito, muito bom o preço. E falar de West Coast é falar de qualidade. Um baita de um calçado. E olha quantas opções pra vocês se calçarem muito bem. Pode ter certeza que seu namorado vai gostar. Vai gostar muito, né? Simone, eu tô vendo que você entrou aí na live aí. Me dá um ok. Tá todo mundo ouvindo bem aí. Como é que tá? O áudio tá bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui. O pessoal tá mandando um abraço aqui. Geraldo. Um abraço, Geraldo. Ó, venham aqui aproveitar. Nós estamos mostrando aqui umas opções. Já mostramos pras mulheres, tá? Acredite você, mulher, que tá entrando agora. Mostramos as botas por 49,99. Tem muito tipo de bota. Inclusive, cano longo também, cano alto e tal. Aqui são sapatos. Sapatênis aqui, ó. West Coast por 99,99. Já fala sério demais. Aqui, ó. A linha Boots, é isso aqui? Só 69,99? Olha isso, gente. Olha esses tênis aqui da Boots, ó. Tem muita. Legal que tem opções de cores, tamanhos também pra escolher. Por 69,99. Eu tô mostrando com detalhes, porque o pessoal tá aproveitando, viu, gente? Então, eu quero que você também aproveite. Estamos aí há poucos dias do Dia dos Namorados. Eu gosto de vir aqui na Carina Calçados porque eles têm preço muito bom. Tem produto de qualidade, facilita o pagamento. Leva pra família inteira, viu? Da Rainha Rainha. Ah, da Rainha também tem, olha. Fala sério, hein? Rainha é muita qualidade, né? Por 99,99? Deixa eu mostrar aqui, ó. 99 e 99. E olha quantas opções. Olha que bacana, gente. É Rainha, hein? Do 34 ao 44? E olha só quantas opções. Não tem desculpa, hein? Ah, mas eu quero dar um presente pro meu namorado, eu quero agradar ele, eu quero fazer bonito. Ou então pra minha namorada. Fala sério. Você dá um tênis, Rainha, por 99 e 99, você vai agradar em cheio. A pessoa vai falar, não, essa pessoa me ama muito, né? Porque assim, pra dar um tênis dessa qualidade, mas com esse preço, é na Carina Calçados que você vai encontrar. Deixa eu voltar a câmera pra gente. E assim, ó. Você que tá assistindo essa... Agora, deixa eu tirar aqui o microfone. Opa! Virou aqui, mas ó. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Obrigado, Manuel. O Manuel tá me ajudando aqui, ó. Olha lá, é meu assistente agora. Manuel, me diz o seguinte. A Carina Calçados, a gente tá vendo que desse lado de cá pra não atrapalhar ali o cliente, tem muito mais promoções. A gente só mostrou alguns exemplos, mas tem muito mais ofertas, né? Tem muito mais ofertas, tem muita variedade de mercadoria. Tem opções, assim, pra mulherada se calçar bem. Como a gente mostrou, botas, tem rasteirinhas, tem sandálias, tem calçados diversos pra qualquer época do ano. Sapatilhas. A gente mostrou também... Tem também, ó. Ah, o quê? Sapatilha agora. Sapatilha, ó. Até 43, a linha feminina. A linha feminina aqui, ó. Preço ótimo, 59,99. 59,99? Numeração até 43. Numeração até o... Pra mulher? Pra mulher. Pra mulherada, numeração até o 43. Então, assim, não tem desculpa, não, tá? Venha aproveitar. Olha o tamanho desta loja. Eu tô me caminhando aqui com o Manu até a entrada da loja. Pra mostrar que a Carina Calçados aqui do Gonzaga também tá muito bem abastecida. Eu quero que você venha pra cá. Senta cartão aqui também. Senta cartão. Hum. É, cartão é o avista, né? É, o avista, né? E, é claro, muitas promoções, tanto pra homens como mulheres. Aproveita o Dia dos Namorados, mas vem agora. Bom, aqui no Gonzaga, qual endereço? Quem é a última? Avenida Mara Chão, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. 43. Número 43, em frente ao Miramar Shopping. No Gonzaga Santos. Aqui no Gonzaga Santos. Lá no centro, na João Pessoa... 49. 49? Centro de Santos. No centro de Santos, tá? Assim, eu tô aqui hoje, tendo o prazer de mostrar pra vocês algumas opções. Eu quero que você compartilhe esta live, leva esta oportunidade, leva esta informação pra todo mundo. Você conhece o nosso Facebook e fala, gente, vamos correr lá na Carina Calçados. Tem muitas promoções, calçados pra família inteira. Mas Dia dos Namorados tá aí. Quer acertar em cheio? Dá um presente bacana pro namorado ou pra namorado. É aqui mesmo na Carina, né? Carina Calçados. Tem preço pequenininho, qualidade lá em cima. E ó, se pagar vista no dinheiro, dependendo da sua compra, falar pro Manuel, que ele é bom de negócio. Sempre dá pra ter uma boa negociada. Obrigado, viu, Manuel? É na Carina Calçados que você vai dar aquele presente ideal pra aquela pessoa que você tanto ama. Dia dos Namorados é aqui. Ótimas promoções, vários calçados, masculinos ou femininos. Carina Calçados. Vem pra cá. Vem pra cá.